Sabe alguma coisa que o programador é muito ruim de fazer? Custo-benefício. Porque a maioria dos programadores não sabe calcular custo, ele não entende o que significa retorno de investimento, porque ele não tem que se preocupar com isso. Ele entra em uma empresa que tem piscina de bolinha, que tem comida de graça, videogame sobrando, ninguém precisa olhar se ele está fazendo alguma coisa ou não. Ou seja, está gastando dinheiro pra caramba. Por que eu tenho que me preocupar com eficiência se a empresa onde eu trabalho me dá Macbook aqui pra eu não fazer nada e preencher Excel? Então, tipo, ele está num ambiente que não é propício pra se pensar... Pra se pensar! Esse que é o problema. As empresas estão num ponto onde eles precisam contratar gente, eles não otimizam os processos porque não precisa, porque é só contratar mais gente. Por que eu vou organizar a casa pra ter menos gente se eu tenho dinheiro pra contratar mais gente? Toda vez que você tem dinheiro sobrando, você não faz a coisa que é mais óbvia, que é mais trabalhosa, que é mais... No longo prazo é melhor. Você pensa no curto prazo. Você sempre pensa no curto prazo. Então, todo mundo estava com o pensamento de curto prazo. Especialmente pequenas startups, porque eles gostariam de se tornar os próximos Google. Então, abrir IPO. Então, é o que eu chamo de passar batom no porco. Engordar o porco e passar batom no porco. Continua sendo um porco, mas você bota o batom, etc. Então, todos os programadores que gerou nessa geração, nos últimos cinco anos, é a pior geração de programadores que tem. Porque eles estão... É que nem aconteceu na bolha da internet. E aí, metade não é nem culpa deles. Porque eles acreditaram que o mundo... Não precisava fazer muito mais do que aquilo. Porque todas as empresas estavam disputando eles a tapa. Então, nossa, eu não preciso fazer quase nada e vou ganhar bem pra caramba. Então, me mudando, pagando a minha passagem pra me mudar pro Canadá. E o cara tá indo, entendeu? Aí, é óbvio que dentro desses, tem uma galera que é muito boa. É o 1%. Mas os outros 90% vão ficar sem o que tem o que fazer. E foi o que aconteceu. Aí, o que aconteceu, assim... Esse é um dos vídeos que eu explico no canal. Eu fiz uma playlist no meu canal que eu intitulei Eu Avisei. É uma playlist intitulada Eu Avisei. Ainda tem muito vídeo pra entrar? Não. Eu vou explicar sobre isso. Mas nesses vídeos, eu explico esse ciclo de startups, essa dinâmica, da onde vem o dinheiro. Muita gente não sabia que eles estavam gastando dinheiro de aposentadoria de velhinhas. Não sabia. Consegue imaginar por quê? Não. Porque você tem um fundo de pensão. Aposentadoria de velhinhos, literalmente. Se você colocar no Tesouro, que é a coisa mais segura, num mercado que o juro é quase zero, quer dizer que esse dinheiro não sobe. Só que eu preciso fazer esse dinheiro subir, senão não vai dar pra pagar os velhinhos, certo? Aí ele é obrigado a tirar o dinheiro de fundos que são seguros, como o Tesouro, pra investir em mercado de risco. Aí todo mundo fala que essas empresas de tech são o futuro, são seguras. Eu posso colocar o meu dinheiro ali nas startups que não tem problema. Eles estão valorizando 50%, 100%. Caramba, os velhinhos vão ficar contente pra caramba. E aí, mal sabe eles que os filha da mãe desse programador de coach estão lá na piscina de bolinha, tomando Starbucks o dia inteiro, fazendo vídeo no TikTok de como eles batem cartão no Google e não trabalham. Tinha vários canais no TikTok, nos vídeos, que era o pessoal, olha só, eu vim aqui hoje, fiz o meu ioga, comi aqui o meu lanche no chefe. Ai, gente, eu tive que fazer um callzinho de uma hora no Zoom, mas agora eu já acabei, eu tô indo agora fazer a minha massagem. Porque a empresa me dá... E eram vídeos assim. E todo mundo fala... Por isso que todo mundo queria ser programador? Sim, porra. Aí parece gostoso. Bom demais. E empreender na área é parecido. Né? Nos Estados Unidos, tava desse jeito, entendeu? Então, tava ridículo, tava ridículo. Era obviamente uma bolha. Eu falei, vai estourar essa bolha. Não acreditem nesses influencers coaches. Vai dar merda. Gasta o tempo fazendo fundação de verdade. Estude de verdade. Porque custa tempo você treinar pra ficar bom. Você não vai ficar bom nesses ambientes. Você vai perder o seu tempo. Bacana. Você quer ganhar dinheiro em curto prazo? Bacana. Saiba que quando você sair, sua experiência vale zero. Eu não vou te... Ninguém vai que sobrar nesse mercado vai te contratar por esse preço. vai valer metade. Um quarto. Porque é irreal isso que estão te pagando. Estão te oferecendo. Então, aí todo mundo que ignorou, em 2020... Aí aconteceu. 2019, a gente achava que... Eu achava. Fiz um vídeo em 2018. Ó, 2019. Tá dando sinais. Vai dar merda. Chegou a dar uma queda nas dac e tal. Voltou. Só que aí 2020 deu março. E aconteceu o quê? Pandemia. Pandemia. Aí aconteceu o efeito oposto. Por causa do lockdown, todo mundo entrou em pânico. Todos os governos começaram a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. Então, em vez do dinheiro sumir, ele aumentou. Todo mundo começou a imprimir dinheiro. A dar empréstimo, a dar cheque, a dar tudo. Então, o dinheiro aumentou. E aí, além de tudo, você ficou preso em casa. O que você podia fazer em casa? Programar uma boa. Não, não, não. Você sem ser programador. Ah, eu vou, sei lá, ver o YouTube. É. YouTube, Netflix. Você vai fazer... Comprar onde? Dá pra ir no supermercado? Não, tem de comprar na internet. Ah, Amazon sobe também. E pra se comunicar com as pessoas, como é que você faz? Ah, Zoom, porra. Zoom. Então, o Zoom dobrou a quantidade de pessoas em 2020, 2021. Todas as startups... Eu descobri que existia Zoom. Nos Estados Unidos, DoorDash, que é o nosso iFood, dobrou. Todo mundo dobrou a quantidade de gente. Ou seja, se já faltava gente, em 2020, faltou o dobro de gente. Entendeu? Aí o pessoal tava pagando. Já que não dá pra duplicar a quantidade de pessoas, duplicou o salário de todo mundo. Entendeu? Aí o que acontece em 2022? O dinheiro acaba. A inflação aparece. Os juros começam a subir. E aquele dinheiro que a velhinha tava deixando na startup volta pro tesouro. Então, começa a ter uma migração desse dinheiro de empresa de risco pra blocar o seguro. Não, mas depois do lockdown. Entendeu? Então, agora seca a fonte de todas essas empresas. E aí é que todo mundo começa a ficar assustado e surpreso no final de 2022. Amazon demite 10 mil, Meta demite 10 mil, Microsoft demite 10 mil, Apple demite 10 mil. E aí você vai vendo que não é só eles. Toda a cauda longa de empresas começa a demitir. No Brasil, tem um site, Layoffs Brasil. Você pode entrar nesse site e ver todos os layoffs que tiverem. São layoffs mil pessoas, mil pessoas, 10 mil pessoas. Não é um ou dois. É layoffs. Eles inventaram um termo pra demissão em massa, que é layoffs. Você entendeu? Quem contratou em massa nesse período se fudeu. E aí essas ações todas decaíram também. Então, ou seja, todo mundo, agora pela primeira vez na história deles, eles passaram a ter que pensar em um troço revolucionário chamado eficiência. Puta que pariu. Quem diria que um conceito milenar faria diferença agora. Então agora eles passaram a ter que controlar gastos. Meu Deus do céu. Controlar gastos. Pô, 2024, controlar gastos. Controlar gastos. Tava tão ruim naquela época que inventaram uma coisa ridícula. Quiet quitting. Já ouviu falar de quiet quitting? O pessoal falava tanto que é aquele demissão silenciosa que você não se demite se você só deixa de fazer as coisas porque ninguém está olhando. Aconteceu nesse período que estava todo mundo contratando sem precisar. Aí é óbvio que vai ter quiet quitting, porque o cara é contratado para não fazer nada e está sendo bem pago. Ele fala não vou fazer nada ficar parado aqui ninguém está olhando. Agora, magicamente sumiu o quiet quitting. Sumiu. Por que será? Por que será? Porque todo mundo foi mandando embora. Eles achavam que isso não era possível porque eu tenho quatro ou cinco empresas querendo me contratar. Se ela me mandar embora eu vou para outra e vou me pagar mais. Mudou. Mudou. Não tem mais. Agora, quem que essas empresas querem? um cara que é profissional, que é eficiente, que sabe fazer mais do que um truque, que sabe fazer mais do que o miojo do YouTube. Agora, o cara que aprendeu o miojo do YouTube faz o quê? Vai ter que aprender a descascar batata como todo mundo. Ele achou que podia pular esse passo de descascar batata. Não, não precisa descascar batata. Vai ter que aprender. Você não sabe. Vai ter que aprender agora. Descascar batata virtual, irmão. Não tem jeito.